Bom dia a todos, estamos aqui para realizar a aula magna do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade FUMEC, segundo semestre de 2021. Saúdo a todos, desejando um bom dia e agradecendo a presença de todos e todas, alunos, alunas, professores, professoras e todos os demais assistentes que estão aí, todos os demais presentes que estão aí na nossa sala. Muito obrigado por essa participação e por essa presença. Um aviso importante é que durante a palestra vai ser disponibilizado no chat um link. Aqueles que preencherem este link terão direito a um certificado, mas atenção, esse link ficará disponível somente durante a realização da palestra, da aula magna. Atenção aí ao chat para o link que vai ser disponibilizado pelo marketing da Universidade FUMEC. A gente também está aqui já combinando que durante a palestra vocês podem fazer as perguntas que julgarem pertinentes. O professor Bruno Santa Cecília fará a resposta ao final da sua explanação, ok? Por ocasião da realização da 17ª Bienal de Arquitetura de Veneza, como viveremos juntos e da sua importância no panorama da arquitetura contemporânea e contextualizado com os desafios que a pandemia tem imposto e considerando a exposição Utopias of Common Life, que ocorre no Pavilhão Brasil, um pavilhão de 1964 projetado por Henrique Mindler e Jean-Carlo Palante, mantido pelo Ministério das Relações Exteriores. Essa exposição tem a curadoria dos arquitetos associados e do design visual Henrique Penha. Para falar dessa exposição, do Pavilhão do Brasil e da Bienal de Veneza, e de como poderemos viver juntos, eu chamo aqui um dos curadores. Mas cito aqui os demais curadores, Alexandre Brasil, André Prado, Paula Zaniskov e Carlos Alberto Manciel. O curador que estamos convidando hoje é o nosso, nem é prata da casa, é o nosso ouro da casa, Bruno Santa Cecília. Bruno Santa Cecília é arquiteto e urbanista, mestre e doutor em arquitetura pela Escola de Arquitetura da UFMG e professor dos cursos de arquitetura e urbanismo das universidades FUMEC e UFMG. Ele é sócio-fundador do Escritório Arquitetos Associados, um estúdio colaborativo dedicado à arquitetura e urbanismo, autor de diversos projetos premiados no Brasil e no exterior. É a coautor de Arquitetos Associados, Brasil Arquitetural Guide, e autor do livro El Lumaia, Complexidade e Contradição na Arquitetura Brasileira. Os assuntos que mais atraem o professor Bruno, o arquiteto Bruno, teorias do projeto, feminologia do espaço construído e a valorização dos vazios como suporte à vida cotidiana são os temas de interesse que fundamentam sua prática e a sua pesquisa. Professor Bruno Santa Cecília, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. A despeito de ser ouro da casa, está aqui disponível para fazer essa recepção e essa aula magna desse tão importante semestre, mais um semestre remoto. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua atenção com o nosso curso e com os nossos alunos e professores. É sua palavra, Bruno. Bom, bom dia a todos e a todas. Obrigado, Jacques, pelo convite, pela apresentação generosa. Queria cumprimentá-lo e, cumprimentando você, cumprimentar todos os professores, professoras, alunos e alunas que estão nos acompanhando aqui, especialmente os nossos ingressantes, nossos queridos calouros que estão ingressando nessa aventura que é o curso de arquitetura. e saudá-los e desejar um ótimo percurso aqui na FUMEC. Eu acho muito especial esse momento, pelo menos para mim, porque nesse ano de 2020 eu faço 20 anos de curso de arquitetura. Tem 20 anos que eu sou professor do curso de arquitetura da FUMEC, com muito orgulho. E acho também que é um momento muito importante, porque nós estamos às vésperas, não sei se eu estou certo, mas eu acho que nós estamos às vésperas do curso completar 25 anos. Jubileu de Prato em julho do ano que vem. Jubileu de Prato. Jubileu de Prato. Jubileu de Prato. Jubileu de Prato. E é uma data que eu lembro muito, porque eu não era professor do curso nessa época, eu estava na graduação ainda, mas eu participei da primeira aula magna do curso, que foi feita, que foi dada pelo Paulo Mendes da Rocha. O Paulo Mendes da Rocha veio dessa aula inaugural do curso de arquitetura da FUMEC, eu fui, a primeira vez que eu vi o Paulo ao vivo, aquilo me marcou muito. E eu nunca imaginaria que um dia eu seria professor da FUMEC e estaria naquele mesmo lugar, não físico, mas esse lugar simbólico que o Paulo estaria. Então é um momento muito emocionante aqui estar falando para vocês aqui hoje. E acho que esses encontros que acontecem não são programados, não são previstos, acho que dão sabor à nossa vida, à nossa prática e à nossa prevenção. Eu acho que a FUMEC tem, nesses últimos 20 ou 25 anos, que eu tenho contato com o curso, tem engrandecido muito o meu percurso. Eu queria agradecer a todo mundo por esse momento. A convite do Jacques, eu preparei uma apresentação para vocês acerca da participação brasileira em Veneza, da qual eu sou um dos curadores. E, a partir dela, eu queria começar não apresentando diretamente o que a gente produziu, mas falar um pouco sobre a cidade, sobre a Bienal, porque eu acho que é interessante a gente entender o contexto que isso ocorre. A Bienal de Veneza sempre apareceu nas publicações de arquitetura, nos livros, desde minha graduação, como sempre um elemento de referência. Nunca imaginei estar lá nessa posição de curador. E eu só vim entender realmente o que é a Bienal de Veneza a partir do momento que eu... Participando dela, primeiro como visitante, depois como curador. Eu queria compartilhar um pouco dessa minha visão com vocês. Eu preparei uma apresentação, vou compartilhar a minha tela aqui. Lucas, você pode colocar para o pessoal? Vou pedir um retorno da produção ou do Jacques, saber se vocês estão vendo minha tela, porque agora que eu não vejo mais a câmera. Vocês estão vendo minha tela? Por enquanto, não. Lucas, você pode abrir o compartilhamento, por favor? Não? Deixa eu tentar de novo aqui. Pronto. Estão vendo agora? Sim. Legal. Bacana, então. Vou pedir para o Jacques, você ser meu apoio, Jacques, porque eu não vejo mais o chat, não vejo mais a nossa tela de controle, então qualquer coisa, você me avisa aqui, qualquer imprevisto que esteja acontecendo. Antes de apresentar a exposição e a Bienal, eu queria falar um pouquinho sobre a cidade de Veneza. Veneza é uma cidade que foi fundada no século V, 421, inclusive, esse é um marco importante de 2021, que marca os 1.600 anos de fundação da cidade de Veneza, que é um arco temporal que eu acho fantástico e muito singular, se a gente pensar no nosso tempo brasileiro, e principalmente de Belo Horizonte, a gente vive numa cidade de 120 anos, então a nossa cidade tem 1.600 anos de existência, é um negócio muito especial. E Veneza é conhecida por essa cidade, a cidade que está nas águas, construída em cima de uma laguna. Ela foi fundada no nordeste da Itália, em cima de uma laguna, a partir do momento que os ocupantes dessa região do Vêneto fugiram para essas ilhas para escapar das invasões bárbaras que acabaram dando fim no Império Romano. É uma região que era composta de 120 ilhas, cortada por vários canais, e que os moradores foram ocupando as áreas secas, com terra firme, mas, à medida que o tempo foi passando, as ilhas eram muito escassas, a cidade começou a avançar sobre as águas, começou a ocupar os canais, ocupar, redefinir esse limite. Então é um lugar muito interessante, um pouco inusitado para ter uma cidade, mas uma cidade que construiu o seu próprio território, e a cidade toda construída em cima de estacas de madeira, passarelas suspensas sobre a água. E é uma cidade que tem uma posição estratégica ali no mar Adriático, e Veneza, não sei se você sabe, foi uma grande potência marítima. Durante toda a Idade Média, uma boa parte do Renascimento. E tamanha era o poder de Veneza, ela chegou a ser um estado independente entre a Idade Média, ali no século X e século XIII, chamada República Sereníssima, até ela ser invadida por Napoleão e depois anexada na Itália. Então Veneza é uma coisa muito singular. E essa cidade, de ter essa dupla infraestrutura que percorre, as ruas e das vielas, uma cidade que não tem carros, recortada por um outro, no outro sentido, pelas infraestruturas marítimas, de navegação, é uma coisa muito peculiar. Veneza tem as suas peculiaridades também, o fato de ela estar nessa laguna, ela tem os momentos da, o que eles chamam de água alta, em que o nível da água sobe e toma a cidade. E esse nível de água vem cada vez, tomando cada vez a cidade com mais frequência e com níveis mais altos. Veneza é uma cidade que está sendo mais intactada pelo desastre climático que nós estamos vivenciando, que é uma coisa que a Bienal, nessa edição, ela trata, pouco não, mas com bastante centralidade. Então é nesse lugar que está a Bienal de Veneza, obviamente, é uma Bienal que, ela faz parte da cidade, a Fundação Bienal, que é a organizadora do evento, ela organiza diversos bienais, de arte, de cinema, que está acontecendo agora, começou, a gente estava voltando de Veneza, estava começando a Bienal de Cinema, ela alterna com a Bienal de Artes, que é talvez a Bienal mais importante, ela funciona um ano no Bienal de Arte, no outro ano no Bienal de Artesão, mas tem outras bienais menos conhecidas, como a de teatro, a de dança, por exemplo, então a cidade, ela funciona em torno desses eventos que as bienais promovem, desde o final do século XIX, a primeira Bienal de Artes, eu tenho a impressão que foi em 1895, então nós temos aí mais de 120 anos de uma história de bienais. E a Bienal de Arquitetura, ela é, reconhecidamente, um dos eventos mais importantes da arquitetura mundial, ela reúne vários arquitetos em torno de um tema central que é proposto por um curador geral e que é interpretado e repercutido pelos vários arquitetos que compõem essa mostra e as suas diversas exposições. Então a Bienal de Veneza, quer você goste, quer você não goste, ela causa uma enorme repercussão no campo da arquitetura, ela repercute ali pelo menos dois anos, se a gente for olhar as publicações, os projetos que ficam em destaque nos próximos dois anos, elas têm uma relação muito próxima com o que foi discutido, com o que apareceu em Veneza. Então é uma bienal que pauta as discussões do campo da arquitetura por pelo menos dois anos. E o embrião dessa Bienal de Arquitetura é muito recente, a Bienal de Arte tem 120 anos, a Bienal de Arquitetura tem poucos anos, tem um pouco mais de 30 anos, ou 40 anos. O primeiro surge dentro da Bienal de Arte no final dos anos 70, e a primeira Bienal mesmo de Arquitetura vai acontecer só em 1980, com a curadoria do Paulo Portuguesi, um arquiteto italiano. Opa, eu fiquei sem querer. E essa primeira Bienal ficou bastante conhecida pela sua exposição principal, com a chamada Estrada Novíssima, que ela acabou representando uma espécie de consagração do novo paradigma pós-moderno. Você certamente deve ter visto esse nome aí nos livros de história da arquitetura. E é uma exposição que ela foi pensada pelo Paulo Portuguesi como uma grande rua, em que foram convidados vários arquitetos para fazer umas fachadas, fazer uma composição de fachadas. que é um tema típico de Veneza. Veneza, historicamente, sempre nos eventos, eu tive um Papa visitar a cidade e construí-se uma fachada inteira na frente do edifício para receber essa autoridade ou essa celebração. Os principais arquitetos da época foram chamados para compor. O Hans Rollin, o Peter Eisman, o Robert Venturi, enfim. Mas um projeto talvez mais emblemático dessa Bienal tenha sido essa proposta do Aldo Rossi de criação do Teatro Del Mundo, uma pequena edificação que navegaria pela cidade de Veneza fazendo apresentações teatrais e poderia, seria e foi um lugar de encontro. O Teatro Del Mundo também é uma tradição veneziana. Existe registro de teatros Del Mundo, teatros flutuantes na cidade desde o Renascimento. Esse teatro do Rossi ficou navegando pela Laguna por dois anos e depois se navegou até a Croácia, que é um negócio incrível. Então, as primeiras mostras de Veneza tinham uma relação muito próxima com a cidade, das tradições venezianas. Elas foram, aos poucos, se tornando cada vez mais independente da vida da cidade. Eu não vou fazer o histórico das Bienais aqui, eu queria só fazer um panorama do que foram as últimas Bienais, que eu acho que elas têm uma convergência no olhar e eu acho que elas preparam um pouco para essa Bienal atual. Eu vou destacar o conjunto das últimas cinco Bienais que começam com a Bienal de 2010, da Casio e Sergipe, por acaso, a primeira Bienal que eu visitei ao vivo e uma sequência de outras Bienais que colocam o espaço coletivo, não só o espaço público, mas o espaço coletivo como um elemento central do pensamento arquitetônico. Eu queria dar um panorama aqui do que pode aparecer na Bienal. Essa Bienal da Sergipe foi muito emblemática, foi uma Bienal lindíssima, em que a Sergipe convocou não só arquitetos, mas artistas também para pensar a ideia do encontro. O tema da Bienal era People Meet in Architecture, arquitetura como local de encontro. Então, tinha umas obras fantásticas, como esse Cloudscapes, que era uma instalação, que era uma nuvem, na verdade, que pairava no meio de uma sala expositiva gigantesca, e quando você entrava por baixo, você via a nuvem por cima e tinha essa rampa que você subia e depois você via a nuvem de cima. Então, era uma camada fina de ar espesso, construída, uma espécie de sombra construída com vapor no meio do pavilhão. Também exposições de arquitetos, não só sobre suas obras, mas também sobre outros assuntos. Aqui, por exemplo, a exposição do Rencurras, Cronocaus, em que ele fazia uma crítica a preservação, mostrava como a preservação de monumentos estava cada vez se aproximando do contemporâneo. Ele colocava uma espécie de crítica que seria possível pensar no futuro talvez o edifício nascesse tombado antes dele ser construído. E era uma exposição muito interessante, porque era muito simples essas plotagens colocadas sobre tubos e um catálogo que você mesmo ia compondo. Ele fazia a parte da exposição, os displays apareciam lá retirando pedaços desse display e fazia seu próprio catálogo, na ordem que você quisesse. Aqui já aparece também a arquitetura brasileira com um destaque, uma sala dedicada ao Sesc Pompeia, da Lina Bobardi, uma maquete belíssima do Sesc Pompeia e registra os desenhos originais, fotos dessa, talvez, certamente da mais importante arquiteta brasileira, para parar com outros arquitetos que estavam ali expondo também Toyoitos, Arradide e tudo mais. No Brasil, a exposição que foi apresentada foi uma exposição curada pelo Ricardo Otaque e ele pensava, propunha a exposição 50 anos depois de Brasília, exatamente em 2010, 50 anos da fundação de Brasília, ele propôs uma exposição que numa sala, o Pavilhão Brasileiro, daqui a pouquinho vou mostrar para vocês, ele tem duas salas, na primeira sala ele mostrava projetos emblemáticos do Oscar e a Maia em Brasília e na segunda sala mostrava arquitetos que nasceram depois de Brasília, mostrando um pouco dessa continuidade desse diálogo. A exposição seguinte, Common Ground, ela continua um pouco esse debate do espaço coletivo e do espaço público, é muito interessante notar como que os arquitetos circulam por esse percurso, por exemplo, o Rencurras ganhou o Pritzker no final dos anos 90, depois ele participou da exposição da Casu e Sergiu em 2010, depois ele foi securador em 2014, assim como as arquitetas do Grafton, arquiteto da Sheila McNamara e da Yvonne Farrell, tinha uma sala dedicada a ela nessa exposição Common Ground, elas vieram a ser as curadoras da Bienal de 2018, Free Space, e depois, no ano seguinte, ganharam o Pritzker, então é um circuito em que esses arquitetos que um pouco dão uma toada da discussão arquitetônica, eles circulam. A gente vê também nos anos 2010 oferece uma certa atenção voltada para a América Latina, a gente começa a ver uns trabalhos dos arquitetos latino-americanos em destaque, por exemplo, aqui foi um trabalho que ganhou o Leão de Ouro, um vídeo do Ivan Ban sobre a Torre da Vie, que é uma ocupação informal vertical, talvez a maior ocupação vertical do mundo, no edifício abandonado da Venezuela, ele traz esse cenário, e na exposição do Brasil, uma exposição curada pelo Lauro Cavalcante, trazer a exposição Convivência, que não trazia uma exposição convencional de arquitetura, quer dizer, com plantas, cortes, fachadas, maquetes, mas fazia duas instalações. Na primeira sala, ele reproduzia, de um lado da sala principal, ele reproduzia uma instalação que o Lúcio Costa tinha feito para a 13ª Trienal de Milão, em 1964, chamada Riposa Teve, em... traduzindo, como se fosse descansa e relaxe, uma instalação feita com redes, violões e plantas tropicais, e, do outro lado, uma instalação do Márcio Koga, em que... esse monolito preto, fazendo ali uma menção, a meu ver, ali ao 2001, em que você olhava para um buraquinho muito pequeno e via ali algumas cenas cotidianas de um projeto que se desenvolvia dentro de uma casa dele. No ano seguinte, a Bienal do Curras, a Fundamentals, que, a meu ver, talvez tenha sido a Bienal da última década, a Bienal mais importante, e colocou mais questões ou peças ali num tabuleiro da arquitetura e que está... Eu acho que ela está ainda tendo desdobramentos até hoje, na Bienal atual, a gente vê desdobramentos. E ela começa com uma exposição muito interessante chamada Elementals, a exposição chamada Fundamentals, e o Curras, normalmente, o curador, ele propõe um tema e ele cuida da curadoria dos principais espaços, que é o Arsenário e o Jardino, vou apresentar para vocês daqui a pouco, e o próprio curador tinha uma exposição nesse caso, que era Elementals, que ele se propunha a fazer uma espécie de genealogia histórica dos elementos da arquitetura. Então, tinha uma sala dedicada só à parede, uma sala só dedicada às janelas, à profusão de janelas, e se propunha a entender a formação histórica desse elemento arquitetônico e a condição atual dele, que era uma exposição superinteressante, gerou um catálogo muito rico e eu acho que está tendo desdobramentos até hoje. Talvez o elemento mais marcante dessa Bienal do Curras seja essa intervenção que ele faz na cúpula neo-renascentista do Jardino, que ficou muito tempo escondida por um forro de gesso, ela foi descoberta, não sei se foi nessa Bienal ou se foi na Bienal anterior, e o Curras tampa de novo esse forro neo-renascentista com um junk space deles, um espaço de instalações, criando um espaço genérico, esses dois termos dois conceitos que o Curras cria ali nos anos 90 e mostra de um jeito muito irônico como que a escala que essas infraestruturas que não aparecem, que elas ocupam, que elas são invisíveis e faz a gente refletir realmente o que os arquitetos estão projetando ou para quem que eles estão projetando. Enfim, ele traz também uma réplica da casa da Maison Dominó, comemorando aí os 100 anos da estrutura Dominó, que é a estrutura que, síntese da arquitetura moderna, que estão sintetizados praticamente os cinco pontos da arquitetura do Le Corbusier, é uma espécie de síntese espacial de todas as possibilidades técnicas do concreto armado e da estrutura independente, e constrói uma maquete um para um no jardim, é uma coisa que a Bienal permite, não só exposições em espaços fechados, mas instalações também nas áreas livres da Bienal, e a representação brasileira trouxe a exposição do Lauro Cavalcante, o Curras fez uma dupla curadoria, ele propôs o tema Fundamentals para o pavilhão central e propôs para as representações nacionais, são 62 representações nacionais, o tema Absorving Modernity, de 100 anos, exatamente comemorando 100 anos desse emblema da arquitetura moderna do século XX, e a representação brasileira Absorving, aliás, Modernity as a Tradition do Lauro Cavalcante, ela traz esse panorama da arquitetura moderna brasileira, exaltando essa produção mais conhecida e colocando a modernidade como uma tradição, de fato, as principais cidades brasileiras, elas foram todas, se não fundadas, mas elas se construíram, se adensaram do século XX, que é uma coisa muito singular, se a gente for pensar principalmente no contexto da Europa, toda a Europa tem o seu centro histórico medieval, barroco, nossos centros são modernos, os centros das cidades brasileiras são modernos, então é um patrimônio que a gente precisa reconhecer. Em 2016, a Bienal foi curada pelo Alejandro Aravendo, e ele desloca um pouco esse centro do olhar para a América Latina ou para alguma condição periférica da arquitetura, dessas outras produções que ficam sempre à margem da discussão europeia, acho que não à toa a Bienal reconhece essa importância da contribuição da arquitetura latino-americana e dando o leão de ouro para o Solano Benítez que constrói essa estrutura belíssima, essa trama de tijolo, uma abóbada, uma trama de tijolo dentro de um pavilhão lá do Giardini. E no pavilhão do Brasil, o Washington Fajato faz essa exposição juntos, tem uma espografia muito bonita que os próprios expositores é o catálogo, então todas essas pilhas aqui são pilhas de posters que são os elementos expositivos da mostra, mas também são o catálogo, você pode levar, você poderia levar isso para casa. E o que é legal é que ele faz uma exposição não de projetos, mas uma exposição de processos, trazendo uma visão em cima de algumas coisas que às vezes ficam periféricas na discussão da arquitetura, como a identidade negra, centralidades urbanas, o acesso à cultura por meio da arquitetura, trazendo uma outra discussão para a arquitetura. E a penúltima bienal, a bienal curada pelas arquitetas do Grafton, Free Space, que eu acho que talvez o ponto máximo sejam as capelas para o Vaticano que foram encomendadas não exatamente na Bienal, mas numa outra ilha ali na frente, que tem essa belíssima proposta da Carla de Waçaba para essa capela, o ar livre, que ela faz com poucos elementos metálicos e consegue conformar um espaço em que a natureza é tão criadora do espaço quanto esse gesto arquitetônico. E a mostra brasileira, chamada Muros de Ar, é a primeira vez que comparece aqui um coletivo de curadores, não um curador individual, ou um coletivo, que se propõe a pensar ou fazer uma visão crítica sobre as barreiras que a arquitetura constrói no espaço arquitetônico e urbano. Então, eu trazia duas salas, uma sala com uma série de mapas, como eu sinto uma pesquisa muito extensa, mapas belíssimos, com muita densidade de informação, e uma segunda sala com alguns projetos que foram o resultado de uma chamada pública. Eles fizeram o edital e escolheram esse projeto dentro de uma chamada pública. Enfim, tudo isso para chegar até aqui, a Bienal, essa Bienal de 2021, que na verdade deveria ter acontecido ano passado, as Bienais de Arquitetura, elas tradicionalmente, desde a primeira, elas acontecem nos anos pares, desde a arte acontecem nos anos ímpares, e por conta da pandemia ela teve que ser adiada um ano, e agora as Bienais inverteram, a de arquitetura passa a ocupar os anos ímpares. E nessa edição, a curadoria ficou com o arquiteto Rashi Sarkis, que é um professor, é o Dean, o diretor do MIT, diretor de arquitetura do MIT, que coloca não um tema, mas uma pergunta, como viveremos juntos? E a partir dessa pergunta ele provoca os arquitetos e as representações nacionais a imaginar espaços onde as pessoas possam viver generosamente juntas. E ele, assim, pode parecer irônico, uma Bienal que propõe a pensar como podemos viver juntos acontecer num momento de pandemia, num momento em que isolamento social se coloca, se impõe como uma medida sanitária. Mas eu acho que ela, na verdade, ela torna essa pergunta muito mais urgente. Como viveremos juntos nessa realidade, nesse momento de crise ambiental, sanitária, econômica, política que nós vivemos? Então, o Sarkis, ele lança essa pergunta e convida todos os arquitetos, os participantes a envolver outros profissionais, artistas, jornalistas, engenheiros, cientistas, artesãos, para pensar como, em última instância, a arquitetura pode dar uma resposta para todas essas crises que, em última instância, podem, de alguma forma, mudar o futuro do planeta que está se desenhando. e o Sarkis, ele coloca um statement, todo curador, toda bienal tem um statement, um texto curatorial que ele coloca o tema de uma maneira aberta, mas provocativa. Uma coisa que aparece nesse statement do Sarkis é a ideia de um contrato, do novo contrato espacial. Ele começa esse statement com a frase precisamos de um novo contrato espacial. E é um termo que ele reiteradamente aparece na exposição e ele coloca várias vezes. Ele dá um exemplo do que ele imagina o que isso significa. Ele dá um exemplo, por exemplo, cinco pessoas entram em uma sala que só tem quatro cadeiras. Quem vai sentar onde? Então ele fala, se as pessoas pegarem as quatro cadeiras juntadas e fizerem um banco, isso é um contrato espacial, um banco que as cinco possam sentar juntas. Ou, por exemplo, uma cidade vai construir uma linha de metrô. Onde essa linha vai passar? Quais bairros, quais comunidades ela deve conectar e quais que ela deve separar? Então, para os arques, essas são questões nas diferentes escalas que a arquitetura deveria poder responder. Então, para ele, o arquiteto, esse agente capaz de mediar essas relações entre diferentes atores da sociedade. Acho que faz todo sentido porque, se por um lado a sociedade é uma entidade abstrata, ela se materializa concretamente no espaço da arquitetura e da cidade. Então, a mediação dessas relações sociais acontece por meio da arquitetura. E, para o Sark, esse novo contrato espacial devia ser uma espécie de credencial ou de argumento de autoridade que os arquitetos deviam usar ou deviam construir para se inserir no debate público, que muitas vezes passa por fora da arquitetura. os debates políticos, ambientais, econômicos, têm pouca participação dos arquitetos. E ele acha que esse contrato espacial poderia dar resultado a um novo contrato social que incluísse não só humanos, mas outras espécies não-humanas, inclusive, entes que não são nem humanos. E acho que isso aparece muito forte na Bienal, nas exposições. Ele convida vários expositores que não são arquitetos e que trazem abordagens com outro ponto de vista, do ponto de vista do mineral, do ponto de vista de uma espécie, de um fungo, ou do ponto de vista de um morcego. Coloca, tem uma exposição lá, um pedaço que coloca, que fala, olha, queira ou não, as arquiteturas, pelo menos uma parte da arquitetura que está ali obsoleta, está negligenciada, ela é um habitat para uma série de espécies. Então, a arquitetura tem um papel fundamental que vai para a lei, além da mediação das relações humanas. Então, a ampliação desse diálogo da arquitetura para além das pessoas, ele está muito presente na Bienal e ele desenvolve isso em vários núcleos, pequenos núcleos, que os nomes são um pouco curiosos, um pouco típicos para uma Bienal de arquitetura, vou ler alguns deles aqui, projetando novos corpos, convivendo com outros seres, alimentando novas demografias, habitando novas tectônicas, enfim, mas tudo isso para tentar incluir esse pensamento para além do puramente humano. Eu acho que o Sarkis, de certa forma, ele aponta corretamente que se a gente só pensar na humanidade, nós vamos sair da encruzilhada que a gente está. Eu acho que ninguém tem dúvida mais que é uma boa parte da crise ambiental e sanitária que a gente está vivendo, exatamente pelo fato de a gente estar construindo um mundo com pouca atenção para as outras formas de vida. Certamente, se as cidades não tivessem avançado tanto nas florestas, o vírus da Covid, como outros vírus, o ebola, o próprio vírus da AIDS, não teria migrado para a nossa espécie. Então, pensar em termos mais ecológicos, ecologicamente mais viáveis, eu acho que é um ponto fundamental que essa Bienal coloca. E a Bienal é um evento que mobiliza toda a cidade, você participa, você caminhando pela cidade, você vê não só esses outdoor, essas plaques, mas os eventos. A Bienal não cabe nos seus espaços oficiais, que são o Arsenal e o Giardini, mas vários edifícios que estão povoados pela cidade recebem mostras. Tem, por exemplo, países que não têm pavilhões dentro da Bienal, Portugal, por exemplo, eles pegam um pequeno palácio e fazem a sua exposição lá. Foram os eventos colaterais que ocupam essa vida da cidade. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão que a Bienal ocupa, são 113 trabalhos de arquitetos diferentes do mundo inteiro, quase 30 exposições satélites e 62 representações nacionais. Então, a Bienal é um evento gigantesco, você não consegue ver um dia, você precisa de vários dias para você visitar. E onde que a Bienal de fato ocorre? Essa aqui é o mapa de Veneza, esses espaços em vermelho são as duas sedes principais da Bienal. O Arsenale, que é esse espaço mais acima, que é um antigo estaleiro, uma base naval, que teve uma grande importância na construção do poderio militar e naval de Veneza. E o Giardini, que é essa parte vermelha mais embaixo, que é um antigo espaço público, um parque, um jardim, que oferece uma outra experiência ambiental. Então, o Arsenale é esse lugar em que os navios eram construídos. Para você ter uma ideia, o Arsenale todo ocupa mais ou menos 10% da área total do território seco de Veneza. O Bienal não ocupa a área toda, ela ocupa mais ou menos 30%, mesmo assim, é uma área considerável. Ela ocupa esses espaços que eram construídos os navios. A Corderique, esse espaço onde construía as cordas do navio e o Arsenale, provavelmente, e a artilharia onde eram feitas os equipamentos de guerra, efetivamente. Então, é uma área muito grande, é que essa área amarela é a área que o curador principal ocupa, essa área se estende com algumas representações nacionais e isso vai para os jardins com ocupações das mais diversas possíveis. Só dando uma panorâmica aqui do que a gente encontra lá, a gente encontra exposições como essa que trazem ali uma presença espacial de elementos quase que como esporos de árvore, mostrando a possibilidade espacial desse arranjo geométrico. Exposições de arquitetos, não posso dizer tradicionais, mas que trabalham sobre o projeto, como a gente conhece, tradicional projeto, mas apresentado de uma forma singular, como essa exposição do Aires e Matheus, em que eles representam vários projetos dele, não através das maquetes, mais de vazios, eles fazem uns ladrilhos em que você presenta o espaço vazio dos edifícios que eles criam, edifícios mesmo, que não é o grande, não é o que domina a Bienal, essa Bienal particularmente, mas comparece, mas edifícios que aparecem com alguma circunstância, que não é a arquitetura em si que importa, como esse edifício que gera um espaço livre, vazio, que vai sendo ocupado ao longo do tempo. Coisas inusitadas, como, por exemplo, o projeto do SOM, junto com a Estação, Agência Espacial Europeia, para uma base lunar, que, assim, o SOM não é um escritório que está na via da passeio, é um escritório de arquitetura muito pragmático, muito objetivo, então é uma questão que a arquitetura está sendo demandada a responder, como habitar outros mundos, não só esse nosso mundo, mas habitar outros mundos, e com espaço para esses, para esses tipos de instalações, aqui é uma instalação do Aravena, elemental, que eles pegam um processo construtivo típico da etnia Mapuche, que habita o Chile, e faz ali um pequeno pavilhão temporário. Mas eu acho que nessa mostra o que fica de mais forte são essas, são as exposições que têm um apelo poético, físico, o que traz uma experiência, eu acho que, pelo menos, o que mais me chamou a atenção no cenário foi essa, Seed to Dust, em que você tem um mapa de Veneza no piso como uma cerâmica, à medida que as pessoas vão passando, esse piso vai quebrando, vai quebrando, que materializa esse impacto que o turismo tem na cidade, e a ocupação tem na cidade. E eles vão registrando na mostra, nesses quadros, como, se a cada um mês eles vão tirando uma foto, tem uma câmera pendurada ali em cima, eles vão tirando uma foto e vão mostrando como é que esse piso vai quebrando, à medida que a exposição vai acontecendo. Então, está aqui a última foto, quando eu tirei, estava no terceiro mês da exposição, e como que esse piso já está todo, e eles deixam lá tudo quebrado na sala. Acho que materializa muito fisicamente esse impacto do ser humano sobre a cidade, sobre o planeta. Bom, e o segundo núcleo é o Giardini, que tem um pavilhão central, esse pavilhão amarelo, onde o curador faz a sua, a sua, continua a sua exposição, e tem uma série de outros pavilhões nacionais, que são essas outras construções espalhadas pelo jardim, que trazem exposições, exposições autônomas, independentes, relacionadas com o tempo principal, mas com uma grande autonomia. Então, esse é o pavilhão principal, aqui a gente vê uma exposição que trata de temas que não estão diretamente relacionados à arquitetura, como esse, o mundo ao avesso, que é uma série de mapas que vão registrando ali variações de temperaturas no planeta, é muito difícil, bonita a instalação, mas é muito difícil de perceber, ou é essa instalação que faz uma maquete de uma ilha que está, estou estudando uma espécie de experimento em escala real do aquecimento global, então uma ilha que tem um polo norte em uma temperatura e um polo sul em outra, então eles trazem uma rocha lá da Suécia, fazem um esquema de captação solar e aquecimento de água no telhado do pavilhão e aquece a parte norte da pedra e a parte sul fica fria, enfim, coisas que não são muito próximas da arquitetura, ou essas coisas que talvez são bonitas, mas não sei se é o momento e o lugar para isso, Resurrecting the Sublime, que essas três pedras supostamente arranjadas aqui, elas reproduzem o odor de uma flor que já está extinta, que é um negócio complicado, você fazer uma bienal pandêmica porque você sentiu o cheiro da planta, você tem que tirar a máscara, que é proibido se você transitar sem máscara pelos pavilhões, enfim. E outras exposições, como essa da China, que mostra, por exemplo, as habitações em subsolo da China, que é uma coisa fantástica, umas casas que acontecem em subsolo com outra vida independente da cidade que acontece no outro extrato. Esse vídeo que não é uma montagem, que é uma casa realmente em subsolo da cidade que está acontecendo lá em cima. Ou exposições de arquitetos que têm uma produção mais convencional, como do Pierre Aureli, do Dogma, que traz ali uma reflexão sobre a ocupação das áreas rurais, ou da Paola Viganó, que traz uma reflexão sobre projetos de paisagens em diversas escalas. E saindo desse pavilhão, a gente tem os pavilhões nacionais, que tem ali uma amostra não só de temas, mas também da própria arquitetura. Esse pavilhão do livro, do Stirling, da Venezuela, projetado pelo Scarpa, o da Finlândia, pelo Alvaro Alto, o dos Países Nórdes, que eu acho o mais bonito de todos os pavilhões, um pavilhão muito impressionante do Sverfem, e o pavilhão do Brasil, projetado pelo Henrique Mindley, o Giancarlo Palante e o Vamira Amaral, que é onde está sediada a exposição brasileira. Então, entrando na exposição do Brasil, especificamente, nós fomos convidados no escritório que eu represento, arquitetos associados, além de mim, o Alexandre, o André, a Paula e o Carlos Alberto. Fomos convidados pela Fundação Bienal junto com o Henrique Penha, que é um design visual, que tem uma história super curiosa, não vou contar aqui agora, mas ele trabalhou muitos anos com alta tecnologia, trabalhou no Google, na Apple, então, sei lá, a câmera do celular que vocês usam, provavelmente foi ele que desenvolveu, enfim, então foi um encontro muito inusitado e muito curioso e muito profícuo e muito divertido, né, no meio do processo, a gente nunca tinha trabalhado junto, eu descobri que o Henrique tinha sido, tinha sido, é filho da minha professora lá do primeiro grau, né, então já conhecia o Henrique há muito tempo e estudava na minha escola e eu não sabia. Mas, enfim, então, como nós fomos convidados para fazer essa curadoria, foi um ano antes da Bienal de 2020, foi em 2019, nós começamos a pensar do que poderia ser essa representação brasileira antes mesmo do Rashi ter colocado o tema, a gente já estava pensando em tratar sobre a questão das utopias, pensando um pouco sobre esse momento de crise que a gente vive e da importância da gente resgatar nesse presente atual o sentido de utopia, porque parece que a humanidade perdeu a capacidade de sonhar, de imaginar outros futuros possíveis, parece que a gente está preso num futuro que a gente sabe onde vai dar e a gente não consegue sair dele. Então, pensar um outro caminho possível, a gente já estava pensando nessa hipótese, quando o Rashi colocou a pergunta como viveremos juntos, a gente achou que foi uma convergência muito feliz com o que a gente já estava já estava pensando e assim com a exposição do Rashi, acho que a exposição da Utopias da Vida Comum ela traz um, ela ganha um outro significado no contexto da pandemia, acho que ela ganha um significado mais urgente e ela parte de alguns fundamentos que eu vou falar bem brevemente aqui, que parte da ideia inicialmente de partir do espaço físico disponível do pavilhão do Brasil e deixar não só uma exposição mas deixar um legado. O pavilhão ele está muito não degradado mas muito mal cuidado então uma das coisas que a gente propôs seria fazer algumas intervenções se pudesse restituir a ambiência original do pavilhão e dar para ele uma nova dignidade. Depois pensar que nessa exposição tão massacrante de quase 200 obras o visitante ele não tem tempo e não tem paciência de entrar numa exposição como você entra em um livro então pensar a exposição não como livro mas como uma experiência se as pessoas pudessem ser tocadas por uma conteúdos mais poéticos do que didáticos. então uma exposição que não tivesse planta não tivesse a maquete que não fosse uma exposição de arquitetos mas fosse uma exposição de arquitetura e pudesse tocar visitantes que fossem não só arquitetos mas não arquitetos também. E também permitir múltiplas camadas quer dizer uma primeira camada que é essa da experiência inicial mas se a pessoa quisesse ela pudesse aprofundar nos conteúdos de outras formas que vai desembocar no final vou mostrar para vocês o catálogo da exposição que não é não é a exposição não representa tudo que está na exposição mas é um desdobramento das reflexões que estão ali. Depois valorizar os elementos que estavam não como produto mas como obra quer dizer os elementos que estão lá serem obras então em vez de mostrar uma planta que não é a obra em si é uma representação da obra que a obra é o edifício mostrar uma obra artística no nosso caso artística que escolheu mostrar alguns edifícios por meio de olhares artísticos então o que está lá é a obra em si é a representação artística e fomentar a produção de novas obras convidar artistas para produzir reflexões sobre os temas que a gente estava discutindo depois tentar abarcar uma dimensão temporal mais extensa do que as narrativas históricas hegemônicas incorporando não só uma história de um passado que vai desde os povos originários brasileiros mas que aponta também para o futuro e por fim pensar em uma espografia com o menor número de elementos possíveis porque o grande problema das mostras exposições de arte na hora que elas são desmontadas elas geram um resíduo enorme que gera um passivo ambiental então uma exposição que na hora que você desmonta os produtos são obras os artistas vão ficar com elas ou é um filme que você desligou e não tem mais nada elas geram muito menos resíduo que é uma das nossas preocupações então pensar sobre uma exposição de arquitetura eu acho que me evitava pensar sobre o espaço que vai receber parte de uma reflexão sobre o próprio espaço e o que a gente é o nosso ponto de partida o pavilhão do Brasil ele está situado no jardim o jardim está no centro da imagem acho que eu não consigo apontar aqui para vocês o jardim é seccionado por esse canal vertical que corta a área da Bienal em duas partes e o pavilhão do Brasil está à direita logo depois da ponte que conecta as duas partes uma localização super privilegiada se a gente for pensar nesse elemento como potencial não só como ponto visual dessa chegada para a segunda área da Bienal mas como elemento de conexão dos outros pavilhões que está ali tem a Áustria em cima Veneza atrás Polônia da Grécia embaixo e é interessante notar que antes de ter esse pavilhão teve duas propostas que não foram construídas uma do Oscar Niemeyer que a gente não conseguiu identificar nem onde ele fez nem quando ele fez que é essa estrutura aparentemente tensionada leve e uma segunda proposta foi feita pelos próprios arquitetos que construíram o pavilhão do Brasil que eles propunham uma coisa muito interessante que era fazer o pavilhão ser a ponte que conectava as duas partes por algum motivo talvez político isso não foi possível fazer e o pavilhão do Brasil está nesse lugar que eu comentei com vocês no final do eixo da ponte que conecta os dois lados da Bienal composto por dois volumes um volume menor mais fechado mas que tem dois pátios laterais abertos ou conectados visualmente por uma uma fachada de vidro e uma sala mais alta e mais larga e mais comprida ao fundo que tem uma iluminação superior e isso tudo conectado por esse eixo esse tubo de concreto esse U de concreto de cabeça para baixo que cria um corredor de circulação que capta o visitante lá fora e leva ele lá para o fundo onde você tem um espelho dado então a gente vê aqui nos desenhos originais como que o terraço era integrado com o primeiro pavilhão e como que eles eram duas bem essas distintas a primeira sala de menor escala aberta lateralmente a segunda sala mais fechada mais aberta na parte sua parte superior algumas imagens aqui do prédio quando foi inaugurado em década de 60 imagens da módulo em que a gente via essa integração entre interior e exterior que é uma coisa típica da arquitetura brasileira dessa continuidade física e visual entre interior e exterior então a exposição continuava visualmente para fora em algum momento mesmo a última vista dos anos 80 em algum momento nos anos 90 e 2000 essas portas foram fechadas colocaram ali uma grade fechando as portas e alguns depósitos fechando o fundo da parede então a nossa primeira proposta curatorial é abrir as portas do pavilhão pensar ressoando um poema do João Cabral de Meloneta pensar a arquitetura como construir portas reabrir as portas do pavilhão então para isso a gente propõe passar os depósitos do primeiro pavilhão que estão exatamente na janela deslocar para a segunda sala que é uma sala mais fechada em que eles não seriam nem percebidos e reabrir as portas do pavilhão reconstituindo essa ambiência da primeira sala como uma sala mais transparente mais aberta a gente nas nossas pesquisas nós encontramos um projeto de restauro recente do escritório Metropolitan para o pavilhão que ao nosso entender tirava algumas características importantes do edifício como por exemplo ele tirava os depósitos laterais mas ele fazia e colocava esse depósito na parte não sei se dá para vocês verem na entrada da sala criando uma simetria na primeira sala e criando duas anticâmaras condicionava o pavilhão que é uma questão também que eu acho delicada mas para condicionar o pavilhão criava uma anticâmara na entrada e na saída que é uma coisa totalmente avessa da arquitetura brasileira essa continuidade dentro e fora e ao fazer isso ao climatizar a sala propunha um forro que obstruía as janelas altas então a gente achou que essa intervenção era muito descaracterizava se por um lado recuperava a ambiência da primeira sala devia trazer outros elementos funcionantes então nós propomos refizemos fizemos um novo projeto de restauro do pavilhão prevendo o não uso de ar-condicionado prevemos um isolamento termoacústico no teto para que ele funcione sem ar-condicionado um pavilhão muito ventilado na hora que você abre as duas portas o ar circula generosamente tirando os depósitos passando para a segunda sala abrindo a primeira sala reconstituindo esse piso que ele funciona como uma espécie de ilha tem uns pedriscos que funcionam ali e hoje ele está todo cimentado então recuperando o desenho original do piso e trazendo recuperando outros elementos que foram indevidamente colocados nessa sala mas o mais importante é reconstituir essa janela para os terraços laterais infelizmente por conta da pandemia a gente não teve recurso não teve tempo para fazer esse restauro mas a importância dessa intervenção está sinalizada na primeira sala com esse registro gráfico nessa depósito que a gente não conseguiu tirar esse desenho dessas vinhas verticais que materializa os montantes que estão ocultos atrás desse depósito então essa primeira sala ela materializa essa essa ideia que a gente deixa como legado para o futuro falando da exposição já entrando na exposição ela tem dois momentos ela tem a primeira sala que a gente chamou de futuros do passado uma segunda sala que a gente chamou de desculpa futuros do passado segunda sala futuros do presente que trata dois momentos duas visões sobre a utopia primeiro momento uma utopia vinculada à cidade moderna à arquitetura moderna na ideia de que essa utopia esse lugar deveria se construir como um novo destino deveria ser inaugurado e o segundo momento uma utopia a partir da realidade presente a partir da ideia de que essa realidade ela está aí para ser transformada né e a exposição parte a ideia da exposição parte do resgate dos momentos históricos em que a ideia de utopia aparece no pensamento brasileiro de forma mais abrangente em que ele aparece no pensamento na produção do espaço brasileiro com um arco temporal maior e começando lá com os povos guaranis há 5 mil anos antes da chegada dos portugueses em que os povos guarani caminhavam pelo território procurando o que ele chamava de Vimaraei aquela terra sem males um lugar que seria o espelho da terra mas sem a fome sem a guerra sem as doenças e tudo mais depois o segundo momento que é a própria utopia do Thomas Morris ele escreve o romance e utopia não sei se vocês sabem disso o personagem principal Rafael Rittaudet ele desembarca em Cabo Frio para dali ir para a ilha de utopia e que eu acho muito emblemático dessa visão desse novo mundo e do Brasil como esse lugar possível de um novo em que seria possível construir um novo contrato como o Sarkis fala um novo contrato espacial e social depois três momentos em que essas utopias se constituíram fisicamente no espaço palmares que os escravos se revoltando contra as capitalias e o trabalho forçado fozem dos engenhos e constituem uma comunidade que chegou a ter ultrapassado mais de 21 mil habitantes no século XVII que isso é muito maior do que as cidades da época Rio de Janeiro São Paulo Salvador passa ali pelas utropias agrárias do século XX pela imigração que são entre os italianos e ucranianos que fundaram algumas colônias agrícolas uma inspirada nos falanstérios do Charles Fourier e outra dos ucranianos baseada nas ideias anarquistas e depois canudos a comunidade de Belo Monte que também chegou a ter 24 mil pessoas ocupando esse 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 povoado do Nordeste que propõe coisas muito avançadas para a época como o uso coletivo da terra compartilhamento da produção e que chegou a ter uma moeda própria correndo e no século XX são utopias mais ligadas com a arquitetura começando pelo viaduto do Le Corbusier que essa imagem que ele tem quando vem para o Rio de Janeiro imagina um grande edifício que serpenteia a paisagem e que coloca na sua autoestrada no seu teto uma autoestrada e no meio uma infraestrutura vertical que poderia ser ocupada com grande liberdade pelos moradores que pelo Manfredo Tafuri é a grande utopia urbanística do século XX eu concordo com ele depois no meio do século XX um desobramento disso que é o pedregulho do Eduardo Reide mas que foi gestado pela engenheiro urbanista Carmen Portinho como um complexo de habitação social que propõe não só casas não só moradia mas uma série de outros serviços a escola o lazer e tudo mais pensando nesse edifício como um condensador social pensando que a moradia não é só o habitar depois Brasília certamente a grande utopia concretizada moderna do século XX que é a exposição representada pela plataforma que é o cruzamento dos dois eixos vou mostrar daqui a pouquinho o Sesc Pompeia que nosso ver é um momento de inflexão em que a linha e os direitores do Sesc reconhecem a importância de se preservar aquela fábrica de tambores e não demolir existia um projeto que demolia tudo aquilo para fazer um novo edifício moderno e decide-se não demolir mas partir do existente para criar uma nova uma nova uma nova condição e por fim as utopias contemporâneas que é a metrópole fluvial vou apresentar em sequência que é um projeto do grupo metrópole fluvial que propõe um hidroanel circundando São Paulo que inverte não só o modelo de crescimento da cidade mas dá aos rios o protagonismo que eles nunca tiveram e por fim as ocupações urbanas representadas por uma ocupação em Belo Horizonte a Maria Carolina de Jesus que é uma ocupação que restitui uma dignidade um edifício que estava abandonado há 17 anos e ao requalificar esse edifício resolve o problema habitacional e qualifica a própria cidade junto e ensina outras formas de convivência eu queria pedir para o Lucas por favor Lucas você podia passar o primeiro vídeo por favor tem um piquete no vídeo com um pequeno passeio pela exposição para vocês verem essa aqui é a entrada da exposição a gente vem a entrada do jardim ela está na frente do canal do grande canal de Veneza o pavilhão do Brasil está na frente desse canal você cruza a ponte aqui é uma entrada da primeira sala em que a gente tem a apresentação do texto curatorial a primeira exposição futuros do passado esse primeiro núcleo que destaca dois projetos o rodoviário de Brasília e o Pedro Egulio não a partir de uma visão arquitetônica mas a partir de uma visão poética de dois artistas o Gustavo Minas e a Luísa Baldan que são dois artistas que tem uma relação muito próxima com os dois objetos o Gustavo ele é um fotógrafo de rua que fotografou anos passou pela rodoviária para fotografar ir para o plano piloto desculpa a cidade satélite fotografar as ruas na cidade satélite a Luísa Baldan uma artista que fez uma residência no Pedregulho morou lá alguns anos a segunda sala que a gente chamou de Futuros do Presente que trata dessas duas utopias contemporâneas a metrópole fluvial e as ocupações urbanas mas com um olhar também poético de dois artistas dois filmes encomendados especialmente para essa exposição chamamos o diretor Amira Dimoni para fazer uma interpretação da metrópole fluvial e um coletivo de diretores aqui de Belo Horizonte para fazer um registro também poético cinematográfico sobre a ideia das ocupações urbanas são duas salas que propõem uma experiência imersiva são três telas que acontecem com projeção simultânea e que colocam o observador dentro desses espaços no meio essa espécie de antessala que tem dois espelhos que refletem em si e reconstituem o espaço vertical longe do pavilhão só uma visão geral Lucas se você puder voltar à minha apresentação por favor então esses dois núcleos que eu já mostrei aqui vou passar mais rapidinho agora que a gente tem uma visão geral da exposição primeiro núcleo Futuros do Passado convidamos a Luisa Baldan que fez essa essa residência artística no Rio e construiu uma série de fotografias chamada Natal do Minhocão em que ela registra formas de ocupação que não são as formas esperadas pelos arquitetos pelo rei de no caso em que estão ali as pessoas ocupando os espaços de um jeito inusitado o cara soltando papagaio no pilotiz as meninas brincando no meio do do que virou um estacionamento de motos as pessoas brincando nos corredores é uma ocupação da vida cotidiana e coletivo do espaço revelando outras formas de convivência e depois a plataforma de Brasília o Gustavo para visitar como eu comentei a cidade satélites fazer o seu trabalho de fotógrafo de rua passava vários anos passando diariamente pela plataforma e registrando essa vida da plataforma para o lugar mais urbano de Brasília e é incrível que é um lugar que não aparece como edifício é um edifício que desaparece e ele é uma infraestrutura cruzamento dos dois eixos que é o lugar mais vivo da cidade e é um registro muito bonito porque muitas vezes a cidade aparece não em primeiro plano mas ela aparece o reflexo das vidraças do vidro do ônibus ela aparece ali como uma sombra e o que está em destaque são as pessoas e as ações que elas fazem aqui é a Kazui Sejima que foi a presidente do Júri visitando a exposição antes de passar para a segunda sala a segunda sala a gente chamou de Futuros do Presente que parte dessa ideia das utopias contemporâneas a espografia é muito simples tem esses dois núcleos também são os depósitos temporários da exposição a gente revestiu as duas faces com espelho que elas são pequena inclinação entre si que não só reconstitui essa dimensão linear do pavilhão mas dá uma pequena curvatura uma sensação de uma curvatura quase que um espaço infinito e atrás dessas duas dois espelhos tem as duas projeções duas experiências imersivas uma a partir da ideia da metrópole fluvial que é um projeto técnico desenvolvido pelo grupo com o mesmo nome que propõe a circunnavegação de São Paulo com vários pontos de eclusas portos e atracadores enfim e a gente convidou a Mira Dimoni para fazer uma interpretação poética desse projeto então ele faz um percurso ele propõe um percurso diário do Rio de São Paulo do Tietê até a Represa Billings passando pela cidade e olhando a cidade de um outro ângulo que a gente não conhece que é o ângulo de dentro do rio e acompanhando esse percurso tem o canoeiro que a gente nunca vê o canoeiro a gente vê só o reflexo desse canoeiro passando pelo rio queria então pedir para o Lucas passar por favor os dois próximos vídeos desse trabalho aqui as projeções estão desdobradas mas cada projeção dessa ocupa um lado uma parede do passado constituindo uma visão panorâmica desse percurso sobre o rio trazendo um olhar para dentro do rio um olhar unisitado sobre a cidade uma cidade que como várias cidades brasileiras deu as costas para o rio e ao longo desse percurso vai passando o tempo vai ficando de tarde até anoitecer pode passar outro Lucas por favor e esse é o resultado em que no espaço você reconstitui tridimensionalmente o ambiente de você estar dentro do rio então você vê a lateral vê a parte frontal então a experiência é como se você estivesse ali dentro do rio Lucas pode voltar a ver a apresentação por favor outra utopia são as ocupações urbanas não partem de um projeto de arquitetura nem de urbanismo mas partem na verdade de uma constatação a gente traz esse gráfico para a exposição que é um gráfico feito a partir de um estudo da Fundação João Pinheiro que mostra a relação entre o déficit habitacional e a vacância de imóveis de domicílios imóveis residenciais no Brasil e a gente vê como é que é compatível o número de imóveis vazios e pessoas sem famílias sem habitação em vários casos esse número excede o caso como por exemplo aqui em Minas Gerais o número de imóveis excede o número de famílias então é curioso a gente perceber que o déficit habitacional poderia ser resolvido ocupando os imóveis que estão vazios que estão vazios degradando a cidade que estão vazios muitos deles devendo impostos então a gente não precisa criar novos acho que isso inverte o olhar sobre a política habitacional as políticas habitacionais que foram pensadas recentemente no Brasil desde o BNH é pensar conjuntos habitacionais fora da cidade que você tem que levar uma infraestrutura urbana caríssima lá água, esgoto transporte com ocupação sempre com baixa qualidade ambiental e sem nenhuma oportunidade sem só a casa não tem escola não tem comércio não tem nada então a gente vê a possibilidade de recupar esses centros desses edifícios que estão quase que prioritariamente no centro das cidades ao mesmo tempo dar um uso digno para eles e requalificar as próprias cidades então dentro dessa ideia de que a utopia do presente ela não olha para fora mas olha para o interior da própria da própria cidade e aqui está materializado por esse vídeo feito pelo Edinho Vieira pelo Ayano Benfic pelo Cris Araújo que acompanha o dia de uma ocupação urbana de Belo Horizonte que é a Maria Carolina de Jesus você pode passar o vídeo o Lucas e faz acompanha esse esse percurso em três escalas uma escala mais privada da vida cotidiana de alguns moradores uma segunda escala que é uma vida coletiva que acontece as habitações a cozinha compartilhada as festas enfim e uma terceira escala que é a relação desses habitantes com a cidade a forma que eles usam usam a cidade então é um vídeo que acompanha também um dia não é um dia de fato foi filmado em um dia mas acompanha ali um dia do o que acontece nessa nessa ocupação esse edifício aqui do caso ele ocupou um hotel está ocupando um hotel ele ocupa por um contrato com o estado o estado cedeu esse edifício por um aluguel social o morador o proprietário ficou com esse edifício fechado há 17 anos totalmente degradado e hoje esse proprietário recebe um aluguel e aí o edifício foi recolificado pelos próprios moradores e a cidade que tinha ali uma tapume fechando ele hoje tem o edifício que se abre para a cidade hoje tem um bazar os moradores tem um bazar ali que se abre para a cidade na época a gente fez o vídeo eles estavam pensando antes da pandemia começando a filmar eles pensam em pode passar o próximo vídeo Lucas na sequência e eles pensavam na época inclusive em abrir a cozinha para atender as pessoas da própria cidade as pessoas que passam ali pela rua e isso no lugar tem uma outra uma outra dinâmica diferente lá do metrópole fluvial não é um único vídeo são três cenas que colocam você dentro do espaço às vezes as cenas são do mesmo espaço às vezes as cenas são de espaços diferentes mas que dão um pouco o tom dessa que acontece ali na ocupação em que essa cotidiana a dimensão coletiva enfim ela acontece de um jeito diferente da habitação de classe média que a gente está acostumado então é uma outra lógica muito mais compartilhada muito mais coletiva você pode voltar para a minha apresentação Lucas já estou encerrando aqui bom por fim falar dos desdobramentos dessa dessa exposição que vai ficar lá até 21 de novembro primeira coisa é registrar que a Lina foi eu e o leão de ouro pelo conjunto da obra o leão de ouro posto o reconhecimento da importância da relevância da obra da Lina então nós estivemos em Veneza há cerca de três semanas a gente esteve lá participando de alguns eventos um evento que a gente promoveu foi uma conversa com o Francesco Perrotta autor desse livro aqui Lina é uma biografia um livro que eu recomendo excelente livro fiz uma conversa com os outros curadores com quem a gente estava passando lá sobre a importância sobre o significado da obra da Lina no bar de hoje e um outro registro o outro desdobramento dessa exposição e esse catálogo que está disponível nesse QR Code que vocês podem acessar que não faz é um registro da exposição das fotos e tudo mais mas o que é mais importante é trazer uma reflexão mais abrangente uma reflexão mais extensa sobre cada um dos tópicos então convidamos vários pensadores pesquisadores arquitetos para registrar seus pensamentos tem o texto do Eduardo Janetti tópicos utópicos que é bem legal uma reflexão sobre a ideia de utopia tem uma entrevista com a Gera Guarani feita pela Paula em que ela defende a ideia de nos tornarmos selvagem uma visão indígena sobre o desastre ambiental que está colocado ali o texto da Heloísa sobre Palmares que é muito interessante tanto ele como o texto da Marcela Telles sobre Canuda constituição das duas ocupações depois os dois núcleos representados sobre outras reflexões o texto da Ana Luísa Nobre e da Flávia Brito sobre Pedro Agulho mas na visão da Carmen Portinho a visão dela a visão feminista da constituição do Pedro Agulho todo mundo pensa o Pedro Agulho lembra do Rede mas o Pedro Agulho não existiria sem a Carmen Portinho ela fundou o Departamento de Habitação Social no Rio de Janeiro ela é a pessoa chave por trás disso depois um texto sobre a Plataforma de Brasília do Eduardo Rossetti e um texto do Frantia sobre a Lina especificamente sobre Sesc Pompeia como esse espaço de utopia depois por fim o último núcleo textos ali sobre as ocupações urbanas sobre a metrópole fluvial uma reflexão da Marisa Morela Salles do Turma Zalvin sobre a ideia de como viveremos juntos e um texto dos próprios curadores sobre a historiografia e um texto do Daniel Bilac que junto com a Valkyria fizeram o projeto espográfico muito belíssimo com essas linhas não sei se vocês repararam que vão passando do piso a parede sem nunca se encontrarem que sempre coloca essa ideia de ruptura materializada no desenho gráfico na mostra enfim queria convidar vocês para verem um pouco mais a gente tem registrado as discussões e outros eventos colaterais e outras reflexões em dois perfis do Instagram o perfil oficial da exposição do Instagram Utopias da Vida Comum em que a gente mostra ali cenas e imagens oficiais da mostra e o nosso do escritório arquitetos associados em que a gente mostra às vezes os bastidores dessas coisas coisas que a gente não coloca no perfil a gente coloca no perfil do escritório convidar vocês a seguir os dois perfis e interagir com a gente enfim acho que é isso queria agradecer todo mundo pelo tempo pela atenção e se vocês tiverem alguma questão alguma pergunta estou fico feliz em responder obrigado a todo mundo Bruno muito obrigado tem duas perguntas aqui antes de eu passar as perguntas eu queria te agradecer uma belíssima uma emblemática exposição explanação aula magna uma digna aula magna né uma aula de história uma aula de objetivos de estratégias de logística de persistência de perseverança te agradeço muito por toda essa erudição que você nos trouxe aqui eu queria mais uma vez parabenizar o arquitetos associados né da pessoa do Alexandre Brasil do André Prado da Paula do Carlos e da sua pessoa Bruno muito muito meus parabéns por essa tremenda realização né que só enaltece e coloca a arquitetura brasileira no patamar mais elevado que ela poderia estar nesse cenário atual meus parabéns a primeira pergunta que nós temos aqui foi do Igor Vinícius por que Veneza se tornou esse polo cultural a segunda pergunta é da Ana Clara Marujo o lugar dos pavilhões de cada país é fixo então e tem agora uma terceira pergunta aí do Arthur mas eu vou deixar você com essas duas primeiras né tá bom bacana obrigado Jax obrigado Igor obrigado Ana pelas questões bom eu não sou um especialista em história de Veneza mas eu acho que Veneza não teve muita opção né desde o fim da República Sereníssima com a invasão do Napoleão ela deixou de ser uma república independente ela perdeu o seu protagonismo ela era uma rota de comércio muito importante ali do oriente com o ocidente e ao mesmo tempo ali tinha uma frota naval absurda ela era um ponto assim de saída das cruzadas enfim eu acho que com a com o fim das das grandes navegações e com a anexação da Veneza pela Itália deixou de fazer sentido né essa grande frota naval a cidade funcionava em torno dessa da da construção dessa desse poderio militar e econômico né outras rotas de navegação foram estabelecidas depois né com o descobrimento das Américas enfim e eu acho que a Bienal ela foi uma oportunidade você vê que ela ela surge no final do século XIX 1895 eu acho que foi uma uma oportunidade da cidade se reinventar né porque ela não tem indústria a indústria da cidade era o arsenal era a indústria naval né e hoje é uma indústria cultural a cidade gira em torno da Bienal do turismo né hoje eu acho que a cidade em 10 anos atrás 20 anos atrás ela tinha uns 50 mil moradores eu acho que ela tem 17 né que é uma uma forma de de manter a cidade vive circulando e por outro lado é o que gera a degradação dela né esse os aluguéis são cada vez mais caros as pessoas não conseguem mais morar em Veneza né por isso tem tão pouca gente morando então eu acho que uma cidade que ainda tá em transformação sabe a gente sempre imagina as cidades como essas coisas a gente tá vendo assim o ponto final da cidade hoje é a Veneza definitiva não a cidade ela tá se transformando ainda né acho que ainda está sendo né então acho que é um processo né acho que precisa ver as cidades como um processo né e Ana alguns tem não são todos pavilhões que tem um lugar fixo você tem alguns pavilhões alguns países que tem o privilégio de ter um pavilhão né você tem o pavilhão da Suécia da Venezuela dos Estados Unidos da Holanda e tudo mais da Espanha o do Brasil né é um privilégio a gente ter um pavilhão lá e é incrível que cada pavilhão funciona como um embaixado na hora que você cruza o pavilhão como se você estivesse num outro país você não tá mais na Itália você tá no Brasil inclusive o pavilhão do Brasil quem gere é o Itamaraty é a embaixada inclusive uma das dificuldades da gente conseguir fazer o restauro foi isso foi a dificuldade da gente conversar o Itamaraty tem sempre que liberar o uso do pavilhão e tal mas a maioria dos países não tem um pavilhão próprio eles fazem suas exposições ou dentro de salas do Arsenale que mudam a cada ano ou fazem suas exposições em lugares da cidade como de Portugal esse ano que alugou um pequeno palácio no centro de Veneza que faz sua exposição lá então acho que Brasil é um privilégio ter um lugar um pavilhão dedicado à representação brasileira dentro da Bienal Bruno tem o Arthur Delarete Bruno por que a teoria da arquitetura e os novos panoramas do mundo demonstram a vida mais conexa e colaborativa mas cada vez mais as arquiteturas entre aspas se apresentam de forma tão excludentes Obrigado Arthur bela pergunta bela pergunta porque eu não sei mas eu posso falar das consequências disso o que eu acho que eu vejo é que a gente tem realmente uma discussão não só no campo da arquitetura mas em outros campos sobre a necessidade de a gente compartilhar mais as coisas se a gente pensar o mundo só a partir do indivíduo talvez seja esse mundo pandêmico que cada um está no seu lugar no seu espaço e compartilha um pequeno pedaço de tempo compartilha quase nenhum espaço um pequeno pedaço de tempo e eu acho que isso tem consequências espaciais o Winston Churchill diz que ele falou essa frase não sei se ele falou mas ele falou uma vez we shape our buildings then afterwards our building shapes us a gente conforma os nossos edifícios e depois os nossos edifícios nos conformam então a gente pode pensar que talvez a sociedade seja fruto exatamente dessa arquitetura pouco generosa que a gente os arquitetos a gente tem que assumir nossa responsabilidade sobre isso que a gente tem construído a sociedade cada vez mais individualista cada vez mais cindida cada vez em que o diálogo o consenso fica cada vez mais difícil eu acho que talvez seja um reflexo dessa cidade da arquitetura que a gente constrói nas cidades esses momentos de generosidade são cada vez mais raros mesmo os edifícios públicos que deveriam dar um exemplo são cada vez menos generosos com relação à cidade com relação ao usuário Bruno o Igor e a Ana agradecem a sua resposta a Ana inclusive destaca aqui o privilégio do Brasil ter o pavilhão e eu vou quebrar aqui o protocolo nós estamos aqui com o nosso querido e antigo professor Rócio Rover ele coloca aqui olá Bruno Reginaldo Jaques Adriana Virginia Baião queridos colegas ex-alunos queridos saudades de todos um prazer estar assistindo a essa belíssima aula magna Rócio muito obrigado pela presença a presença de todos tem diversos aí comentários para você Bruno e para a aula magna em todo o seu conjunto né eu queria inclusive fazer uma retificação aqui né o pavilhão do Brasil projetado por Henrique Mindler Giancarlo Palante e Valmir Amaral e realmente Ana Clara eu considero assim como o Bruno e todos que eu acho que estão aqui né um privilégio o Brasil ter um pavilhão dedicado né a ele quer dizer eu acho e detalhado pelo Américo Marquesan Américo Marquesan que trabalhou com Carlos Descarpo então se você olhar o pavilhão com cuidado você vai ver alguns detalhes ali que são tipos do Carlos Descarpo por exemplo aquele U de concreto ele não apoia direto a parede tem um perfil I metálico que faz a transição é um negócio super delicado um dos pavilhões mais bonitos do Jardim com certeza Bruno tem mais uma pergunta aqui da Vivian Vivian Lopes como você pensa que podemos enfrentar a questão do déficit habitacional versus a oferta em BH o mais provável é o governo se apropriar das educações ansiosas ou isso deve partir da iniciativa privada e ela ainda completa acho que dificilmente seria ofertado para quem precisa realmente legal Vivian boa pergunta antes de responder só dar um alô para o Rossio legal Rossio obrigado de ser aqui saudade de você tomara que a gente encontre aí brevemente Vivian eu acho que a exposição já coloca um pouco esse percurso a gente tem um déficit habitacional incrível no Brasil pelo horizonte não é exceção a gente tem uma vacância de edifícios incrível também que certamente ela foi agravada pela pandemia os edifícios comerciais principalmente com o trabalho remoto certamente boa parte e a crise econômica mas com o trabalho remoto certamente uma boa parte das pessoas que foram para esse novo esse outro forma de trabalho não vão voltar isso certamente vai ampliar a vacância dos edifícios então isso vai gerar um problema o que nós vamos fazer com esse edifício nós vamos demolir vamos gerar um passivo ambiental vamos gerar detrito vamos gastar dinheiro para construir novos edifícios para quem e se a gente pensar num arco temporal maior se você pegar os gráficos do IBGE eles estimam que a partir de 2040 a população brasileira vai começar a decrescer começar a cair então será que a gente essa é uma pergunta que a gente coloca entre as duas salas eu não mostrei para vocês mas tem uma plotagem que a gente coloca uma pergunta a gente participou de um coletivo de curadores foi a primeira vez que isso aconteceu os curadores se reuniram no coletivo para discutir a questão da Bienal e da pandemia e a gente fez um manifesto que era baseado em várias perguntas colocadas pelas representações nacionais nossa pergunta era será que a gente ainda precisa construir tanto? será que com essa vacância será que com a população decrescendo a gente precisa continuar construindo tanto? construir implica abrir novos territórios extrair novos minerais do solo e isso tem impactos ambientais então ocupar esses edifícios eu acho que é inevitável e usar esses edifícios para resolver o déficit habitacional eu acho que é parece lógico parece evidente fazer isso agora como que isso vai ser feito eu acho talvez tenha vários caminhos um caminho é esse da ação dos próprios moradores que eles vão lá normalmente não sei se vocês conhecem mas o trabalho do 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 MST eles mapeiam os edifícios que estão abandonados mapeiam aqueles que estão devendo o PTU tem o PTU há 20 anos em que a dívida é maior do que o próprio valor patrimonial do edifício então eu falo olha eu trago na constituição né a constituição deve deve garantir direito de habitação então vai lá invadir o edifício e chama atenção o Carolina de Jesus começou assim eles começaram ocupando o imóvel do governo vazio há muitos anos depois eles foram desapropriados e nessa desapropriação eles conseguiram negociar essa ocupação desse imóvel lá do centro da cidade que estava como eu falei pra vocês no hotel que estava vazio e degradado há 17 anos o hotel tinha uma piscina no cobertura que estava vazando chovia, caía nos andares e os moradores é uma coisa que o proprietário deveria ter feito com o aluguel que ele recebeu deveria ter reformado o edifício inteiro os moradores eles mesmos com as suas próprias mãos seus próprios recursos reformaram o prédio inteiro ainda estão reformando então eu acho que é uma espécie de ganha-ganha a cidade ganha que ela passa a ter uma área qualificada e o tipo de ocupação que é mais aberto a cidade você vê as ocupações urbanas tem um bazar tem enfim eles querem abrir a cozinha pra pra cidade mas não acho que é o único modelo acho que a iniciativa privada tem um papel cumprindo isso aí a gente vê pequenas ações pontuais muito pequenas ainda de pegar esses imóveis abandonados e dar um novo uso pra ele Belo Horizonte tem alguns casos no centro então eu acho que o caminho é esse de dar novos usos uma nova condição uma nova dignidade eu acho que esse inclusive é o talvez vai ser o grande mercado de trabalho do futuro dos arquitetos do nosso futuro eu acho que as novas construções vão ser cada vez mais difíceis mais raras e mais singulares e o cotidiano vai ser esse de adequar e reorganizar os novos espaços agora como que isso vai ser feito eu acho que o gênero não pode nem deixar exclusivamente pra iniciativa privada como você falou ele vai excluir realmente uma parte de quem não tem poder aquisitivo nem pode talvez deixar só pro estado porque talvez não tenha capacidade de fazer tudo que precisa então acho que todo mundo tem que se envolver nesse processo Bruno Ericleuza Batista boa tarde Bruno gostaria que falasse sobre a Bienal e o lugar de fala da minoria e a importância do arquiteto como agente social obrigado Ericleuza pela sua pergunta bom eu acho que a Bienal ela acontece estou até escrevendo um texto agora vai para um livro que chama Ainda Somos Pós-Modernos que paga a hipótese que o pós-modernismo não acabou o pós-modernismo ela parte de uma crítica a uma condição moderna e coloca outros atores como protagonismo como a consideração das minorias a consideração das questões de gênero a acessibilidade ao contexto e acho que hoje a gente está vivendo um momento crítico com relação a isso porque esses discursos eles são centrais na produção da cidade na produção da arquitetura e acho que essa exposição do Sartes por um lado ela tem pouca e pouco projeto por outro lado ela dá voz para essas pessoas e seres não estou nem colocando só humanos entes não humanos que foram de certa forma desprezados pela modernidade que construiu as nossas cidades desprezou a diversidade que compõe a própria sociedade em função pressupondo que deveria o futuro só o único futuro possível para todo mundo deveria perseguir aquele futuro e acho que o SABNAL coloca essa diversidade de um jeito muito legal então eu não falei aqui mas o SABNAL tem por exemplo um trabalho que fala sobre a questão dos refugiados tem outro que fala sobre a questão dos imigrantes tem uma que fala do problema problema da não lembro qual país mais mas que fala do problema das pessoas que vão ter que trabalhar na Alemanha porque se um país que está do lado da Alemanha não lembro se era não lembro se era Hungria que vão trabalhar na Alemanha porque no país deles não tem emprego eles vão para a Alemanha e vivem em condições subhumanas mas é lá que tem então a SABNAL está muito presente isso a questão da do outros atores que ficam ficaram sempre apagados na história da produção da arquitetura e deslocando pelo menos uma atenção no papel do arquiteto como você coloca como a gente que vai costurar esse contrato porque como eu tinha dito no começo a sociedade é um ente abstrato mas ela se materializa ela age no campo da arquitetura e da cidade então quem que vai fazer essa costura entre o espaço e a sociedade é um arquiteto então acho que a sua questão é super relevante talvez seja a chave dessa Bienal para a gente entender essa Bienal bom mais alguns dos nossos assistentes aí querem fazer uma pergunta tem aí o agradecimento Bruno dos nossos alunos que fizeram as perguntas e também tem e também tem parabenização dos participantes aqui para a sua excelente exposição e as consequentes reflexões bom obrigado queria agradecer mais uma vez Jacques pelo convite todos aqui pela presença queria lançar uma ideia não sei se eu faço isso indevidamente mas quando nós fomos convidados para fazer a Bienal começamos a pensar a gente estava conversando com o Jacques da possibilidade de a gente fazer uma disciplina que pudesse acontecer lá em Veneza pudesse levar uma turma em Veneza e fazer uma disciplina lá passando pelas Bienais infelizmente pela pandemia a gente não conseguiu fazer eu queria colocar essa ideia no futuro da gente começar a pensar nessa possibilidade de retomar essas viagens disciplinas como viagem que já aconteceu no curso no início da sua constituição só para recapitular gente antes da gente ser surpreendido com a pandemia o Bruno conversou comigo e a gente estava assim acho que estava começando era começo do começo mesmo e aí veio a pandemia que pegou todo mundo de surpresa acho que tinha eu não sei precisar agora Bruno de memória mas acho que deveria ter assim quase que não mais porque uma semana que a gente conversou quem sabe movimentar esse tipo de excursão que a gente faria e aí a pandemia veio e atrapalhou tanto que a Bienal aconteceu só nesse ano o que dirá da nossa viagem e de todas as restrições que ainda temos mas é uma ideia que tanto eu como o Bruno nós gostamos muito interesse de todos os lados e é uma ideia que a gente pretende colocar em evidência colocar em funcionamento mesmo não só por questões que se aproximam aí ao jubileu do curso de arquitetura mas também por essas questões que melhoram capacitam e aprimoram a formação dos nossos egressos é isso aí bom Bruno eu acho que a gente deu aí o prazo agora são exatamente meio dia né acho que não havendo mais participações eu só tenho a agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui presentes prestigiando a sua aula magna e o curso de arquitetura parabéns a todos os alunos aqui presentes aos professores aqui presentes né a aula magna dedicada ao curso mas com uma especial recepção aos nossos caloros né e também uma especial consideração a quem está no décimo período ou seja ela pega do primeiro ao décimo período indistintamente mas tem todas essas abordagens com muito carinho com muita consideração o Tiago aqui coloca né que legal já essa excursão e com a faculdade iria ser demais eu queria só ressaltar Tiago e o Bruno começou a falar isso a gente já nós já tivemos né nós já tivemos essa tradição com muito sucesso dessas viagens técnicas culturais né que era uma constante e em breve a gente pretende mesmo diante de todo esse quadro pandêmico né com as devidas considerações com os devidos cuidados com a devida é controle né dessa pandemia retornar e resgatar essa essa qualidade esse diferencial que o curso tinha e nada melhor do que essa data que se aproxima né esse jubileu de prata que se aproxima aí para julho de 2022 acho que é isso Bruno bacana pessoal mais uma vez Chax obrigado obrigado todo mundo que está acompanhando alunos colegas enfim vamos continuar essa conversa aí ok Bruno muitíssimo obrigado boa tarde a todos bom dia boa tarde né muito obrigado mais uma vez pela presença de alunos alunas professores professoras e mais uma vez obrigado aí ao Bruno e obrigado ao pessoal do marketing por todo o apoio Janaína Lucas César e todos que estiveram aí na retaguarda muitíssimo obrigado tchau 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 Obrigado.